Chegou a hora. Solta o som. Eu não tenho que tocar. Não tenho que tocar. Não tenho que tocar. Oh meu Deus! Tá bom, grande! P�o! P�o! Alô... Alô... енile Não pegou agora, Rang질! Sembel dúvida. Well, para ir. Certo! Tá aqui e aí, tá aqui Vá, vá, vá... Ficou! 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 Não, não. Ficou, vai, você tem um outro. Eu acho que não vai ter. Vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver... 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 Vamos ver...